E aí pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo Carcaça e eu sou o diretor técnico aqui da Mufi Treinamento Funcional. E eu tô aqui hoje passando pra fazer um convite especial pra você. A gente quer colocar movimento na sua vida enquanto você tá aí na quarentena. A gente quer fazer com que você se movimente pra que seu dia passe mais rápido. Então faça como centenas de pessoas que já estão fazendo as nossas aulas online. 8 horas da manhã a gente tem yoga pra você esticar o seu corpinho. Às 11 da manhã e às 19 horas da noite a gente tem treinamento funcional pra você suar. Pra você colocar adrenalina, serotonina, hormônios legais no seu corpo pra que você enfrente melhor o desafio. Então manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece. E a gente espera você hoje pra treinar em uma das nossas aulas ao vivo. Beleza? Será um prazer ter vocês em nossas aulas. Valeu!